Muito feliz de estar junto com tanta gente que eu gosto, que eu convivo, que eu aprendo no dia a dia no Congresso. Antes de qualquer coisa, Silvio, parabéns a vocês pela insistência na realização do Congresso em Foco, por colocar foco no que o Congresso produz de bom e não é pouca coisa. Se o Congresso fosse desprezível, os fascistas não iam querer fechá-lo. Então, a importância de garantir a liberdade, a representatividade e o fortalecimento da democracia, e vocês cumprem um papel muito importante, obrigado por tudo que vocês fazem e pela insistência de vocês. Quero agradecer muito a minha equipe, ninguém de nós faz nada sozinho, sem eles a gente não chegaria até aqui. Estou feliz de receber pelo segundo ano consecutivo esse prêmio e agradecer a quem votou, e foi muita gente, é impressionante a capacidade de mobilização que vocês produziram aqui. Dizer que nesse momento do país, amigos e amigas do dia a dia do Congresso, é muito importante que a gente fale em nome da liberdade, que a gente fale em nome da democracia, fale em nome da vida. e quero destacar aqui a presença dos senadores que agora estão concluindo a CPI da Covid. Obrigado, Randolfo, obrigado, Simone, obrigado, Contarato, obrigado, Alessandro. Quero, publicamente, em nome de tantos brasileiros, agradecer a vocês pelo extraordinário trabalho que fizeram. O Brasil deve muita coisa a vocês. São 600 mil brasileiros mortos, o nosso pesar a todas essas famílias, a nossa dor. Quero dizer que a luta pela democracia é uma luta do dia a dia. A gente precisa deixar o Congresso aberto, precisa lutar para que ele tenha qualidade, a gente precisa lutar pela liberdade, precisa lutar pela imprensa, pela garantia dos movimentos sociais e por todas as lutas que fizeram esse país chegar onde chegou. Não vai ser qualquer fascista de plantão que vai acabar com tudo isso que a gente lutou tanto tempo. Nenhum de nós aceita qualquer hipótese de uma nova ditadura, mas a democracia está assim ameaçada. Esse prêmio eu dedico à minha família, Antônia, Isadora, João, minha mãe, todos que no dia a dia nos dão força a seguir adiante. E com toda a elegância do mundo, fora Bolsonaro. Obrigado, gente.